Vamos lá pessoal, estou usando aqui o gravador nativo da ROM, eu não sei se está funcionando, nem estou testando pela primeira vez, vou mostrar para vocês sobre a ROM e também fazer um teste de jogos, para falar a verdade apenas o jogo vou testar aqui o Call of Duty. Para quem não lembra pessoal, nas atualizações anteriores, para falar a verdade na versão anterior do Android 10, a Havoc 3.9 e a 3.12 na minha opinião foi uma das piores ROMs para o Galaxy A10, na minha opinião, porque nos jogos ele fechava, mesmo fazendo todo aquele procedimento que eu ensinei para vocês no vídeo recente, e eu espero no fundo do meu coração que essa ROM não tenha esse problema, porque já saí muita coisa aqui até. Em sobre o dispositivo, a versão do Android, vou mostrar para vocês que ele vem com o Android 11, o Android R né, que já vai vir o Android S logo logo, o Galaxy A10 não vai receber o Android 12 oficial, apenas a custom ROM, se os devolvidores tiveram interesse de lançar para ele, vou mostrar para vocês que ele vem com o Android 11. A versão da Havoc é a versão 4.2 e a atualização de pé de segurança dia 5 de fevereiro de 2021. E versão do Kernel, vocês estão percebendo que eu não estou utilizando o Kernel Eureka pessoal, como eu falei para vocês que eu estou tendo problema para usar o Kernel Eureka, porque ele fica reiniciando o meu dispositivo. Sem o Kernel Stock eu não consigo trazer o vídeo para vocês, então eu tenho que instalar o Kernel Stock mesmo. Por mais que eu perca a performance em alguns jogos e também performance na utilização de sistema, o que importa é que eu não vou ter meu smartphone reiniciando e esquetando para caramba. E aqui na barra de status, vou mostrar para vocês que agora ele tem esse risquinho bem no meio, não lembro se isso tinha na Android 10, na Android Q. Vou mostrar para vocês as configurações que vem aqui na barra de status, tem Wi-Fi e etc. Agora ele tem a opção de gravador de tela que no Android 10 não tinha, estou utilizando ele nativamente. E agora eu vou dar minha opinião sobre essa versão pessoal, sobre fluidez e etc. É uma ROM boa, só que na minha opinião não agradou tanto assim, por causa que algumas vezes ele demora para entrar em algum app. E também algumas vezes quando você entra em algum app, em configurações, às vezes ele dá uma engasgada. Só que é bem de leve mesmo, é por causa das animações, como vocês estão percebendo agora. Não sei se é porque eu estou gravando, ele dá isso, só que é bem leve mesmo, isso aqui às vezes me incomoda. Só foram essas duas coisas que eu não gostei, questão de bug, até agora eu não encontrei nenhum bug, ele não reiniciou sozinho do nada e etc. E outra coisa pessoal, no safety net ele está dando certo aqui, mostrar para você que ele passa, deixa eu carregar aqui, ele funciona 100%, para caso o seu não funcionar, você vê que nessa engrenagem, desliza mais para baixo e ativa essa opção de Master Ride que ele vai funcionar 100%, mágico reader, falei errado. Eu instalei os módulos aqui, os módulos padrão que eu costumo instalar em todos os custo-ROMs, que dão um pouquinho de melhoria na bateria, de memória RAM e também de performance. De performance eu não instalei nenhum ainda, eu só instalei só coisa básica mesmo. E app de câmera ele está funcionando 100%, ele grava e tira foto sem nenhum problema, ele vem com dois apps de câmera, esse aqui que é nativamente da ROM, e também ele vem com a câmera GO embutida, só que a câmera GO você consegue desativar nas configurações, isso é muito bom. Ah tá, apareceu, desando para cá tem opção de uma engrenagem aqui, ó, clicou aqui nela, tem opções avançadas, resolução e qualidade e salvar localização. Aqui em resolução e qualidade você consegue colocar aqui as resoluções que você quer tirar foto e gravar, você consegue filmar no máximo até 1080p, infelizmente não é 60fps, câmera frontal também é a mesma coisa. Estilo plano de fundos, vou mostrar para vocês como que é aqui, é bem caprichadinho até, e infelizmente eu só tenho apenas um papel de parede só, tem esse aqui também que é feinho, cara, esse aqui eu acho que era do Zed, se não me engano, só que é bem intuitivo, tipo, você não precisa fazer um monte de coisa, é coisa básica mesmo, já aparece aqui nessa telinha, estilos já sabe como que funciona, e tem o relógio também, você pode colocar numa tela de bloqueio, eu vou colocar esse aqui mesmo. Segurando o botão Power, você tem a opção aqui de emergência, desligar e reiniciar, e tem a opção de controle de dispositivo que eu não sei o que isso faz basicamente. Vou mostrar para vocês que antigamente aparecia um negócio, um ícone bem no cantinho aqui, agora aparece essa tela inteira aqui, ó, dá esse grande destaque agora. Vou mostrar para vocês. Ah, eu cliquei aqui, então, opção de catch, control, não sei para que isso que serve, o negócio está até em inglês ainda, aí complica, cara. Quando eu lançar o Android 11 Pro Galaxy A10 oficial, esse aqui com certeza deve estar em português, pelo amor de Deus. Agora, em volume não mudou nada, basicamente continua igual do Android 10. A única coisa curiosa dessa ROM, pessoal, é essa agenda aqui que é, mano, essa agenda aqui é muito antiga, cara. Essa agenda aqui, se eu não me engano, é do Android 4.bolinha, se eu não me engano. Cara, é muito antigo esse app de agenda aqui, cara, é bem antigo mesmo, mas está valendo, né? E é isso, pessoal, chega de blá, 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 e vamos testar agora a gameplay do COD, cara. Eu estou bem curioso para saber se esse bicho aqui vai aguentar ou não. E no final eu vou mostrar para vocês o teste de 3D Mark para ver qual foi a pontuação dessa ROM, beleza? E, bom, pessoal, depois de ter mostrado mais sobre a ROM para vocês, agora eu vou mostrar para vocês a gameplay de Call of Duty. Bom, pessoal, Call of Duty nos gráficos baixos, basicamente tudo no baixo, apenas o taxa de quadro, botei no médio. Ele rodou extremamente liso, cara. Olha isso, cara, rodou lisinho, nenhum lag nenhum. Eu fiquei com o pé atrás, com medo dessa ROM não rodar estável esse jogo, para falar a verdade. Eu pensei que o jogo teria cara de frame, principalmente porque eu achei essa ROM um pouco pesadinha, por mais que essa ROM seja um pouco lenta no uso diário. Cara, ele rodou lisinho, cara, lisinho. E olha que eu estou utilizando o Kernel Stock, mano. Eu não estou usando o Kernel Eureka, apenas o Kernel Stock ele rodou lisinho. Vou mostrar para vocês aí um pouco da partida que eu joguei, até que razoavelmente bem, né? Batei alguns aí. E ele rodou aí, liso, liso, liso. E após isso, pessoal, eu aumentei a qualidade dele, botei tudo no máximo que o A10 fornece, né? Que é compatível com o COD. E ele deu uma quedinha, assim, de FPS. O FPS dele, infelizmente, deu uma quedinha, ficou meio ruimzinho para jogar. Mas, mesmo assim, é jogável. Mas, para mim, que eu sou até que eu gosto de jogo rápido, para mim não ficou tão bom assim, não. Mas, no caso, se eu tivesse o Kernel Eureka, obviamente, ia rodar lisinho, tudo no máximo. Mas, infelizmente, o Kernel Eureka dá problema no meu celular, então, eu não utilizo o Kernel Eureka. Futuramente, eu posso trazer o Kernel Eureka. Vou tentar instalar ele, vou tentar instalar a versão antiga, que é a versão 4.3, que ele veio com um grado de 2,08 GHz, só que ele não desligava o meu dispositivo. Para quem não sabe, eu trouxe acordos para vocês. Eu estava utilizando o Kernel na versão antiga, só que ele não estava tendo esse problema de desligamento, nem travamento. Estranho, né? Vou mostrar para vocês aí a gameplay do jogo, rodou bem lisinho até, na qualidade baixa, rodou lisinho, lisinho, lisinho. E na qualidade de tudo, no máximo, ele deu umas quedas, mas é por causa do Kernel Stock, algumas coisas que está limitando, obviamente. Ele já no uso normal, a ROM, às vezes, ela ficava meio lenta. Consegui entrar no app e demorava um pouco para responder, mas deve ser porque ainda tem essa versão não estável ainda. Provavelmente, eles vão lançar uma versão mais atualizada, eles vão corrigir algumas coisas também. E há um bug que eu acabei encontrando, é que o ADV não está funcionando. Tipo, a gravação de tela, eu tive que usar o gravador nativo do Android 11, porque o ADV não está gravando, ele fica dando erro. Então, eu testei o ADV para gravar o código, ele simplesmente fechou do nada. E quando eu estilizei o gravador nativo, ele gravou perfeitamente, a qualidade ficou excelente, cara. Então, está aprovado. E agora, pessoal, acho que a gente vai gostar para vocês de como fazer a instalação. Basicamente, você vai desligar o seu dispositivo e você vai entrar no seu TWP. É coisa bem simples. Após entrar no seu TWP, vocês vão e-wipe, vão marcar as opções que estão mostrando aí na tela. Coisa bem básica, após selecionar essas opções aí da tela, vocês vão dar o swipe, beleza? Após isso, vocês vão instalar ou install, caso você estiver em inglês, você apenas seleciona a ROM e o BitGaps. Só isso, pessoal. Após isso, deslizou e pronto. Após terminar, você só dá uma limpadinha ali no cache para não dar algum problema e já era. E caso o seu dispositivo ficar reiniciando e desligando, congelando nada, desligando basicamente, eu vou deixar na descrição para vocês a versão do Kernel Stock. O que você basicamente vai fazer? Vai entrar no TWP, vai install, vocês vão selecionar o RPK, se eu não me engano, o nome. Você clicou nele, deslizou e ele vai instalar. E pronto, esse problema de congelamento vai ser resolvido, beleza? E é isso, pessoal. Vou encerrar por aqui. Espero que vocês gostaram. O que vocês acharam dessa Ravoc 4.2? Vocês vão testar aí e deixem nos comentários o que vocês acharam. E também, pessoal, vão recomendando algumas customidades para me trazer no próximo vídeo. o próximo vídeo precisando trazer a linhagem do S18.1 e etc. Então, pessoal, fui!